Olá pessoal, antes de tudo obrigado pelos 100 inscritos, eu vou mostrar como conseguir muito ferro e carvão, vocês vão precisar de alguns totems, eu também tenho muita pedra, mas este totem é só opcional, porque eu era só para construir esta ilha nova que eu tenho aqui, também para construir uns stone bricks, mas pronto, eu vou usar, ali em cima tenho outra farm, que ainda estou a fazer, por isso não os posso mostrar, quer dizer, até posso, mas não apetece, vai ali, está na outra vida, pronto, vocês põem assim, estes convênios todos, e depois o industrial chest, agora aqui no canto põem qualquer totem, eu vou pôr de stone, porque assim, e agora pegam em 1, 2, 3, de ferro, e 1, 2, 3, de carvão, agora, se vocês esperarem um bocadinho, eu já volto, Então pessoal, só passaram, acho que 1 minuto, em vez de usar a minha farm, já está cheio, e era só isso que eu queria mostrar, de novo, obrigado pelos 100 inscritos, Ah, e também eu fiz este novo menu, e já, fui!